Então agora fiquem com o comentário do Diego, nosso comentarista eleitoral, o Diego que está acompanhando os cenários e desenhando, fazendo, mapeando os cenários eleitorais nas principais capitais do país. Agora Curitiba. Olá Cláudio, todo mundo que está acompanhando o Gabinete de Crise. Nesta nossa série de notas aí mostrando os cenários eleitorais nas capitais brasileiras, hoje nós falamos de Curitiba. E Curitiba é interessante porque a gente consegue perceber ali exemplos clássicos de alianças políticas de última hora, de acertos, de costuras que são feitas ali no momento final, ali para registro das candidaturas, fortalecendo assim determinados grupos políticos. A gente tem então em Curitiba a candidatura do Rafael Greca, que é o atual prefeito, vai em busca da reeleição. Ele que foi eleito em 2016 pelo Nanico PMN e no ano passado foi seduzido pelo DEM, filiou-se ao Democratas já de olho nesse arco de alianças mais amplo que ele acabou conquistando. Além do Democratas, ele terá ali a aliança de outros nove partidos, incluindo o PSD de dado do atual governador do estado, que é o Ratinho Júnior. Ratinho Júnior que acabou minando a candidatura que estava ali pré-colocada do deputado federal Ney, que é do PSD, mas o Ratinho Júnior fez esse acordo com o Rafael Greca, entregando a legenda também ali para o atual vice-prefeito Eduardo Pimentel, que até então era do PSDB. PSDB no estado que está aí tentando se recuperar do estrago na imagem feito pelo Beto Richa. Você se acompanha o antagonista, que acompanha o Cláudio Dantas, sabe muito bem a editor da história envolvendo o Beto Richa. O PSDB que neste ano vai apoiar o PSL, que lançou o deputado estadual delegado Franciscini, que é o Fernando Franciscini, ex-deputado federal, pai do atual deputado federal Felipe Franciscini, que presidiu a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados no ano passado, e atualmente é o líder do PSL lá na Câmara. O Podemos, que hoje tem os três senadores do estado, Álvaro Dias, Oriovisto Guimarães e o Flávio Arnes, que recentemente trocou aí a rede pelo Podemos, lançou uma candidata, a Carol Arnes, que é filha do senador Flávio Arnes, ela que já presidia lá no estado o Podemos Mulher, ou seja, a ala feminina do partido Podemos. Nós temos outras candidaturas colocadas também, como a do deputado federal João Arruda, que é o presidente estadual do MDB lá no Paraná, ele que ficou em terceiro lugar na disputa pelo governo do Paraná em 2018. Temos também a candidatura do PDT, com o deputado estadual Goura, a Cristiane Iared, que também é deputada federal, mais um fenômeno desses, né, que a gente tem comentado aqui nesses vídeos, a quantidade de deputados federais se candidatando é impressionante. A Cristiane é do PL, o mesmo PL do deputado federal Jacobo. Ela tem o apoio do PROS, que é comandado no estado pelo deputado federal Toninho, que atualmente coordena a bancada do Paraná no Congresso Nacional. Também como uma candidata bolsonarista, se lançou a Marisa Lobo, pelo partido Avante, ela que se auto-intitula uma psicóloga cristã. Temos outras candidaturas no campo da esquerda, o partido Novo, também tem o seu candidato lá em Curitiba, o médico João Guilherme, que foi candidato a vice-prefeito na chapa do NEI em 2016. O NEI, que foi para o segundo turno com o Greca e perdeu, e neste ano, como eu disse no início desse vídeo, não conseguiu emplacar sua candidatura em razão desse acordo do governador Ratinho Júnior com o atual prefeito Rafael Greca. Esse é o cenário em Curitiba, capital do Paraná, Cláudio. Bom, e estamos lá, olha. Candidato do Novo em São Paulo corrige declaração de bens. Corrige declaração de bens de 15 mil reais para 5 milhões. Ô, Freitas, você sabe quanto tem na sua conta bancária hoje? Não precisa falar, não. É zero. Olha aqui, não dá para... Esse aí, a correção é zero. Vou corrigir. Você sabe que você vai ter voto, hein? Ó, 15 mil para 5 milhões. O Felipe Sabará, candidato à prefeitura, enviou ao TSE um pedido de retificação da declaração de bens feita anteriormente. Declarou aqui, olha, 15 mil e 686 reais. Aí, o filiado ao partido passará a criticar o que vira como falta de transparência do candidato, que é herdeiro do grupo Sabará, fabricante de cosméticos, com faturamento acima de 200 milhões nos últimos anos. Aí, na retificação enviada nesta segunda, o candidato declarou ter na verdade 5 milhões e 100 mil reais divididos em ações de uma empresa de cosméticos, justamente da sua empresa. Na declaração original, as ações da empresa estavam avaliadas em 8 mil reais. Em documento enviado à TRE, o advogado Ricardo Estela atribuiu a diferença de valores a um lapso. Opa, é um lapso, né? É um lapis. O candidato que já levaram um puxão de orelha de João Amoedo por elogiar a gestão do Paulo Maluf também é alvo de um pedido de impugnação de sua candidatura no Conselho de Ética da sigla. Eu acho que o Maluf é que fez a declaração... Desculpem. Eu acho que o Maluf é que fez a declaração dos bens do Sabará. Aplausos do� aceito... Aplausos doce... Obrigado.